Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Com a friagem que está fazendo em Manaus e em outras cidades do Amazonas, vários memes bombaram nas redes sociais falando sobre esse friozinho que os amazonenses tanto aguardaram. O Portal Norte de Notícias separou os melhores. Vamos ver. No link abaixo você encontra mais informações sobre a friagem que atingiu Manaus neste fim de semana. Eu sou o Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.